Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para debater mais um tema polêmico, mais um tema que aflige a nossa sociedade. Mas antes, eu quero fazer aqui, claro, o oferecimento do Guaraná Baré, o Guaraná da Amazônia, o gosto da nossa região, sabor de festa de alegria, Baré distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Eu vou tratar deste tema, a proliferação, a disseminação do oxi, o oxidado pelas ruas, pelos bairros, pelas bocas de fumo de Rio Branco. A grande imprensa nacional divulgou esta semana matérias que mostram as ruas de Rio Branco, mostram viciados, inclusive a entrevista com o doutor Maurício Moscardi Grilo, chefe da DRE, da Polícia Federal no Acre. Ele é nosso convidado de hoje, está aqui à minha esquerda, doutor Maurício Moscardi Grilo. E também nosso convidado, doutor Ronaldo Carneiro Júnior, perito criminal federal. Você que nunca viu a pedrinha da droga do oxi, você vai ver aqui no programa, eu vou mostrar para você. Doutor Maurício, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, como vai? Satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Igualmente. Doutor Ronaldo, mais uma vez, que prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Igualmente. A grande imprensa, doutor Maurício, o senhor foi, inclusive, entrevistado por jornais da grande imprensa nacional, tem divulgado essa proliferação, a disseminação, de forma muito rápida, e que as autoridades não conseguem desbaratar essas quadrilhas. Primeiro de tudo, o oxi, a grande imprensa nacional está divulgando isso agora, mas no Acre a gente já conhece há muito tempo o oxidado. Está sendo divulgado como uma nova droga, mas na verdade, no estado do Acre há muito tempo já tem essa droga. E não é só no estado do Acre, né? Às vezes tem essa impressão, mas em vários estados da federação... O Tabatinga no Amazonas, por exemplo, prolifera já há muito tempo. Muito. Rondônia, Guajaramirim ali... Guajaramirim. Tem também muita incidência. Na verdade, o oxi, a gente vai poder comentar aqui, o Ronaldo, o perito, também vai poder... A gente fez uma análise química e verificou que o oxi nada mais é do que a cocaína na forma de base. Então todas as amostras... Misturada também, né? Então, mas nas amostras que a gente fez a verificação, é praticamente a base livre de cocaína pura. Pura. Sem nenhum outro produto químico aditivo que possa comprovar. Pelo menos em todas as amostras que foram realizadas até agora e a gente está intensificando... Colhidas pela Polícia Federal. Exatamente. E nós estamos intensificando esses laudos periciais para saber um pouco mais sobre... Já que dizem que é a nova droga, a gente está procurando estudar melhor e saber mais do assunto, né? E está sendo verificado só a cocaína na sua forma pura, né? Antes de entrar nesses temas mais espinhosos, como por exemplo, as quadrilhas, os traficantes, como é que a Polícia Federal, com o seu serviço de inteligência, já está mapeando essas áreas. A gente sabe que vem do Peru e da Bolívia e que são traficantes brasileiros e traficantes peruanos e bolivianos que trabalham em parceria, o fornecedor, o comprador e o distribuidor aqui na região. É verdade. E a Polícia Federal já deve ter o mapeamento disso, mas vou pedir ao doutor Ronaldo. Ronaldo, o senhor trouxe amostras do oxi? Sim, nesses frascos aqui é possível. Pode ver lá. Algumas mostras, algumas pedras, o que seria o oxi. Talvez colocando assim fique mais fácil. Será que a gente pode abrir aqui, doutor? Não é muito recomendável sem luva, né? Sem luva, né? Não é bom, porque... A concentração é bem alta de cocaína, né? E pode contaminar o ambiente. É muito bom. Assim, Lígia, mostra aqui. Olha aqui. Dá para ver melhor. São pedrinhas pequenas. São essas pedras que são comercializadas, doutor? Exatamente, né? Tem esse tamanhinho? Pedras pequenas já fazem um efeito bem grande. Um efeito devastador, realmente. Essas daí são amostras, por exemplo, a gente está com uma parceria com a Polícia Civil, com a perícia também da Polícia Civil e com o pessoal da DRE de lá. E essas daí são amostras frutos de apreensões na Polícia Civil. Essas daqui são frutos da apreensão lá no Departamento de Polícia Federal. Opa! O nosso intuito, né, em fazer essa comparação... São quantas gramas aqui, doutor? Desculpa interrompê-lo. Aí deve ter aproximadamente meio grama, um grama. Cada pedrinha. E são pedrinhas de uma coloração branca, mas assim, meio areia? Isso. Uma cor de areia, né? Tem alguma... Varia entre o amarelo e um branco acinzentado. Acinzentado, tipo areia. Sim. Há muita mistura, doutor Ronaldo? Daí depende da qualidade da pedra, né? Então, essas pedras, por exemplo, que eu trouxe aqui, são pedras de característica mais clara, né? Então, você pode perceber que elas já passam por um processo de purificação. Então, é uma pedra que seria uma pedra mais cara, né? É verdade que isso vicia na primeira dose, na primeira tragada? Tem o potencial de viciar na primeira tragada, sim. Porque as concentrações de cocaína aqui são muito altas, né? É da ordem de 80%, talvez mais. Para isso, a gente está fazendo todo um estudo químico, né? Para saber as concentrações de cocaína nesse produto. Então, a capacidade de causar dependência é muito grande. Os viciados dizem que é de 15 a 20 segundos para começar a sentir o barato. Sim. É isso mesmo, doutor? Sim. Porque é uma droga que é fumada. Logo que você fuma, então ela já cai na corrente sanguínea através do pulmão. E da corrente sanguínea vai para o cérebro. Então, são segundos. Os efeitos pós-droga é que são devastadores. Exatamente. Porque da mesma forma que o efeito, ele começa a agir rápido, né? O fim desse efeito também é muito rápido. Em 5, 10 minutos, o dependente já não sente mais aquele prazer que ele sentia. E precisa consumir de novo. E precisa consumir de novo. Porque ele tem essa necessidade, até mesmo física, de consumir. Por isso que mata muito rápido. Exatamente. Quais são os efeitos colaterais? Aquilo que provoca a dependência. A gente sabe que é uma droga que vai muito rápido para a corrente sanguínea ir para o cérebro. Mais depressão, sentimento de angústia, vontade de se matar. Logo no início, quando a pessoa consome, o primeiro efeito dela é uma agitação. Euforia. Pupilas dilatadas, euforia. Só que depois tem um efeito contrário. Quando acaba o efeito da droga, vem exatamente a depressão, né? A vontade de se matar ou a vontade de matar outras pessoas. Então, realmente, uma perda de interesse pela vida. É por isso que as pessoas acabam vendendo tudo. E a gente já ouviu testemunhos de dependentes que perdem tudo, doutor Maurício. Vendem tudo o que tem para consumir. A gente vê também, muitas pessoas até entram, usuários que entram no tráfico, no tráfico formiguinha que a gente chama, que é de trazer pequenas quantidades, para poder ter dinheiro para comprar mais droga para uso. Então, são pessoas fáceis de ser cooptadas para o tráfico de drogas. Se tornarem aviãozinhos. São viciados, precisam do entorpecente para se manter, né? Então, eles pegam e utilizam, os traficantes utilizam essas pessoas para ir buscar pequenas quantidades, dois, três quilos na região da fronteira, para trazer para a capital. A Polícia Federal do Acre, em parceria com as outras polícias, que é bom que se diga, inclusive, doutor Ronaldo, nos mostrou aqui a apreensão da Polícia Civil, inclusive. Já sabe quem são os grandes traficantes que fornecem essa droga na capital? É, nós temos, assim, vários grupos, não apenas um grupo. E a Polícia Federal atua diretamente contra as grandes organizações criminosas, principalmente ligadas ao tráfico de drogas, né? Nós já temos, migra-se muito. Às vezes você prende uma organização criminosa, existe uma migração para outra organização e sempre quando você prende o chefe de uma organização, facilmente surge outro para substituí-lo. E a gente está fazendo esse trabalho e estamos conseguindo ter êxito em tentar pegar os principais vendedores e fabricantes da droga, não só no Brasil, como também na Bolívia e no Peru. Aí entra uma questão importante. Existe, lá em Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é a região, a fronteira com a região do Peru também, em Calpa e aqui, que é com a Bolívia, Brasileia, Assis Brasil, Epitácio Holândia, Assis Brasil já com o Peru, na região de Porto Maldonado, em Ampare ali. Existe colaboração com as autoridades desses países para a prisão e para as investigações? A Polícia Federal firmou um acordo internacional tanto com a Bolívia quanto o Peru para que existisse formalmente esse acordo, não só por conhecer um policial na Bolívia, no Peru, mas que seja formalizado um acordo. E a gente já tem policiais peruanos trabalhando integrado com a gente que pode facilitar uma prisão eventualmente realizada dentro do Peru, que eles fariam uma prisão, mas faz o processo de deportação para o Brasil. Muitos traficantes saem do Brasil para se esconder na Bolívia e no Peru com o argumento de que lá não seria mais preso. Então nós estamos tentando reverter essa realidade para que traficantes que atuam no Brasil possam ser presos também dentro da Bolívia ou dentro do Peru. A burocracia de uma investigação entre dois países atrapalha a prisão dessas pessoas? Sem dúvida. Existe uma série de protocolos internacionais que tem que ser respeitado. Mas esses acordos internacionais vêm a facilitar e aproximar os estados, Brasil, Peru, Bolívia, para poder conseguir minimizar essa burocracia, esse processo burocrático. Doutor Ronaldo, existe uma previsão, uma estimativa de quantas pessoas hoje em Rio Branco, falando da capital, são viciadas no oxidado? Bom, esse tipo de informação eu desconheço. A gente sabe que a quantidade de pessoas dependentes cresce a cada dia, é bem grande, realmente. Mas eu conheço, inclusive, qualquer pesquisa a respeito disso. Desculpe, existe alguma camada da população onde a droga prolifera-se com mais rapidez? Sem dúvida nenhuma, nas classes mais baixas, por ser uma droga de fácil acesso, uma droga relativamente barata, né? E que... Chega a custar de dois até dez reais, é isso? Exatamente. Dependendo da qualidade? Dependendo da qualidade, pode ser de dois, uma droga bem amarelada, né? Impura, ou dez reais, uma droga mais pura. O senhor falou dessas amostras que são relativamente puras, entre as, porque toda droga é uma desgraça. Mas a polícia civil já chegou a apreender pedras de óxido com gasolina, diesel, solução de bateria, cal, manganato de potássio. São substâncias altamente tóxicas? Sim, são as substâncias que são utilizadas na produção da cocaína, né? Da extração da cocaína das folhas de coca. Então, todas as substâncias são usadas para tirar a cocaína de dentro da folha de coca. Uma vez tirado isso, uma cocaína de boa qualidade, ela deveria ser purificada, né? Mas para a venda, geralmente não é. E aí vem todo esse bando, né? De vestígios de substâncias, né? Essa quantidade toda de substâncias aí que intoxicam também o organismo. O que a gente falava também, que é o fato que quando o Peru e a Bolívia se tornaram grandes produtores de cocaína, daí ficou muito mais fácil a expansão dessa droga, não só dentro do estado, mas como em todos os países fronteiriços com o Brasil, que faz fronteira, vários estados do Brasil que fazem fronteira com esses países, se tornaram também, se tornaram mais fáceis a entrada desse entorpecente, porque a droga entra muito mais barata. O valor da droga aqui no estado do Acre, comprada na fronteira, um quilo de pasta básica, como se chama normalmente, é em torno de mil e trezentos dólares, mil e quinhentos dólares. Depois é revendida pelo quadro por isso. Em Natal já vale 12 mil reais o mesmo quilo. Então daí você tira como é que é a relação de lucro, né? E como isso pode se interferir no uso da droga. Na região de fronteira, então é muito mais fácil. Essa droga chegar a Natal de avião ou de carro? Ou pelos dois meios? Pelos dois meios. A gente vem acompanhando... Ou seja, a fiscalização nos aeroportos também é muito falha. Tem, mas a gente percebe e vem percebendo que em Rio Branco foi uma das maiores apreensões de prisões realizadas no ano de 2010 entre todos os aeroportos do país. A gente recebeu esse dado estatístico da coordenação central. No aeroporto de Rio Branco? Exatamente. Isso até nos fez ganhar um aparelho agora novo que chama Body Scan, que é um equipamento de alta tecnologia, vai ser instalado no próximo mês no aeroporto. É um scan de corpo, realmente, que você consegue verificar se a pessoa traz dentro do salto do sapato, por exemplo, a substância entorpecente, você consegue facilmente, através desse aparelho, verificar. Então, isso é uma forma de presentear o estado e o trabalho da Polícia Federal que vem sendo realizado no aeroporto. A gente acompanha algumas quadrilhas e a gente percebe que o pessoal está se deslocando para colocar o entorpecente no estado de Rondônia, em outros estados vizinhos, porque aqui está ficando mais difícil. Mais difícil. E tomara que fique mais difícil ainda. O nosso tempo já está estourado, mas me diga, a gente percebeu ao longo dos últimos tempos que cada vez mais a polícia tem conseguido desbaratar ações como drogas dentro da lataria de automóveis, drogas dentro de ferragem de veículos. Qual foi o lugar mais estranho que o senhor encontrou, assim, durante o seu trabalho aqui no Acre? Olha, teve vários casos recentemente, a gente até comentou aqui, dentro do guincho, muito bem colocado, na funilaria, também de uma harpa, uma harpa inteira recheada de... O instrumento musical a harpa. A harpa inteira recheada, quase com 50 quilos de entorpecente dentro da harpa. E a harpa, um liquidificador que estava sendo mandado para o exterior, esse liquidificador, quem olhava poderia parecer perfeito e muito difícil abrir, muito difícil conseguir... Se a gente não tivesse consciência que a droga estaria ali, seria quase impossível de mexer na situação ali, né? Gente, é impressionante. Eu agradeço aqui a vinda do doutor Maurício Moscar de Grilo, chefe da DRE, da Polícia Federal no Acre, Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E o que foi, Simone? Diga, Simone. Ah, sim, sim. Ah, sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O corte no orçamento prejudicará trabalho da Polícia Federal, inclusive esse corte de 1 bilhão e 500 mil reais, segundo, inclusive, matéria veiculada na Folha de São Paulo. Esse corte pode prejudicar...